Antes dela revelar, que ela vai revelar agora, hoje tem várias revelações A filha tem um segredo pra revelar pra mãe que é terrível Vamos receber a Priscila, pode entrar Priscila Bom dia Bom dia Muito prazer em conhecê-la, Priscila Senta aqui Priscila, por favor Priscila, primeira vez Primeira vez que você vê a televisão Sim É verdade o que você vai revelar pra sua mãe? É isso mesmo? É isso Você sabe que é grave Você sabe que é sério Sim Você se responsabiliza Sim Muito bem Vamos receber a mãe da Priscila A Laís, pode entrar Laís Bom dia Bom dia Muito prazer em conhecê-la Pode sentar aqui Senta aqui Senta aqui, querida Senta aqui Bom, ô Laís A sua filha procurou o programa dizendo que tem um segredo sério Eu considero sério Que eu acho chocante Eu acho que é muito grave Eu acho muito grave Mas muito grave Mas muito grave Vem cá, você já tem filhos? Eu não Pretende ter? Sim Muito bem Que palhaçada é essa, Priscila? Vocês vão ver o que vai acontecer aí Vai, responde O segredo que ela vai revelar pra mãe é bucha Hein? De revelar um segredo Que palhaçada é essa? Você é cínica mesmo, né? Hein? Fala que palhaçada É uma palhaçada Gente, ó Os dois segredos que estão aqui são graves Muito graves Vem cá Então, antes dela revelar pra mãe qual é o segredo dela Eu disse que hoje ia ter várias revelações Um segredo da tarde do outro O que que eu falei? Você não muda em canal que hoje 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 Não tem esse negócio nem rolação Hoje Porque são muitos assuntos sérios São muitos assuntos graves Esses dois assuntos aqui Que vão ser decididos aqui Que vão ser revelados Esses segredos São muito graves Principalmente dessa moça aqui Bom Alguém sabe qual é o segredo Que essa jovem vai revelar pro namorado? Hein? Alguém sabe qual é o segredo Que a Karina vai revelar pro Pablo? Só uma pessoa da plateia acertou Mais ninguém Então eu vou dizer Por que que a avó Por que que a avó Versus ela Por que que a avó A avó Do Pablo Vai se tornar Inimiga dela? Por algum motivo Por quê? Já colocando minha avó no meio de idade A avó tá no meio Tá avó, tá avó Tá todo mundo Tá É uma salada de família Que você vai ver Por que que a avó Agora Fora a avó O avó Também Meu avô sim ainda Até meu avô O avô também Não tem nada a ver O avô também Faz mal pra ninguém O avô também O avô Quantos anos tem seu avô? Sete e cinco Quero ver onde você vai chegar Sete e cinco Quero ver onde você vai chegar O segredo é tão É verdade o que você vai revelar Verdade Olha que você vai tumultuar uma família Certo Marquinho? A gente dá a linha na pipa Pra se focar É terrível É terrível Eu até agora Não me achei ainda Chocando Nunca teve um caso assim mesmo aqui Nesse aqui não teve Desse parecer assim não Que mexe avô, avó Não, não 75 anos Você tem quantos anos? 20 75 75 Sua avó é 60 e pouco Você falou? Avô Fez sair de casa Saí do trampo Igual a avó Pra colocar meu avô Minha família Mais pai Eu vou falar a verdade Simples Segredo Loucura Gente Esse é o segredo Pelo amor de Deus Se vocês não matarem É impressionante Até eu estou Bom, eu não matava nunca Eu não mataria Mas é que eu estou dando Bem claro isso aqui Ó Tá aqui Avô Igual Avó Avô 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 Aliás Avó Avô Avó Igual Avô Mais pai Resultado Uma loucura O que que pode estar Uma Que loucura pode ter feito Essa moça Onde envolve Avô Avó E pai Dele Do Pablo Do namorado Alguém sabe? Hã? Cê sabe? Então vai lá Pergunta só pra um Vamos ver Vamos lá Rick Super herói Vem que quando eu conheci ela Todo mundo falava Fica esperto Cê vai se arrepender Mas eu dei corda pra ninguém não Pelo contrário Amo ela tudo Aí pra lá Vem me trazer aqui Quero só ver Vamos lá Rick Cê não deu corda Cê deu o que falar Deu o que falar Motivo Motivo Errou Já te traí? Errou Só uma pessoa acertou Pode revelar Presta atenção Ela vai revelar pra ele Gente É um choque Esse rapaz vai tomar um choque Vai por mim Certo Maquinha? Esse rapaz vai tomar um choque Karina A última vez que eu vou te perguntar É verdade? É verdade Pode revelar então pro Pablo Pro seu namorado Qual é o seu segredo? Há um mês atrás que eu dormi na sua casa Eu fui tomar água Seu pai tava na cozinha E a gente ficou Como é que você ficou com meu pai? Cê é louca meu Tanto cara pra você ficar na rua Eu te conheci lá no pagode Lá Os cara falou que você era Uma periguete mesmo Mas nem tem atenção Pra você fazer isso comigo Cê tá de bem cara Colocando na minha família Bem que cê tá falando Na televisão Na rede nacional Hein meu Olha o bem que cê tá falando Certo? Olha o bem que cê tá falando Cê tá pensando Cê tá sendo esperto Cê tá sendo boba Cê tá sendo boba Cê tá sendo boba Cê tá sendo boba Desonesta Porque muitos Muitos falam que homem Que trai Eu nunca fiz isso com você Tá bom Eu nunca fiz isso com você Mas cê tá sendo esperta Pelo contrário Cê tá sendo esperta não Já que ela revelou aqui Ó João Kleber Ela fez uma revelação né É E eu queria também Fazer uma aqui ó Diga lá Já que você falou isso A sua irmã Pergunta pra ela Aquelas matas Que estavam nas minhas costas Quem foi que deixou? Ela também é outra Faz um ano Que eu tô com a sua irmã É pior que eu Eu não vou falar 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 Então você quer falar o que Você acha que cê tá certo Que clima hein doutor Você quer falar o que? Você tá de brincadeira Você quer falar da minha família Aí tio Você acha que cê tá certo? Você quer falar do meu pai? Com o meu pai Com o meu pai Tem certeza que só rolou Só um beijinho Não rolou nada mais? Eu tenho certeza Não sei né Eu tenho certeza Três anos juntos Três anos juntos Vai saber o que cê fez Vai saber Se eu vim aqui Pode falar essa verdade Se eu tivesse falado Mas teria falado Agora de galã Eu passei pro corno Então tá bom Não O que eu acho é o seguinte É uma acusação muito grave Sobre a família Sempre dei tudo pra ela João Dei tudo pra ela Pode perguntar Se ela tem um motivo Pergunta se eu já Ela veio com alguma mulher Mas eu já tava ciente Que os cara falou pra mim Que ela não era Ela falou que se irava Entendeu? Ela já deu umas assim Contradições pra mim Mas aí Eu acho que você tem Que conversar com quem É com o seu pai É seu pai Porque o seu pai Por isso que eu botei Avó, avô e pai Porque ele mora com os pais Imagina os avôs dele Não acredito Ouvindo uma coisa dessa agora Meu pai faz isso comigo também Não acredito Logo meu pai É verdade É verdade Você não tá fazendo Por vingança alguma coisa com ele Menina Isso é grave Você falou Tanto homem na rua Isso é sério Tanto homem Você foi logo atrás do pai Nós temos outro caso Aqui pra revelar Bem breve aqui Pode falar Ok O que aconteceu Foi devido Provavelmente ao desgaste Da relação dos dois Ambos se permitiram Trair um ao outro Isso não pode acontecer Deve haver a conversa Deve chegar a um diálogo E caso não tenha solução Deve se separar Mas nunca acontecer isso Outra coisa Outra coisa Telespectador Não leve isso como exemplo Não é um bom exemplo Não aconselho a ninguém A fazer isso Pablo Deus te proteja Agora Conselho de homem pra homem Conversa com seu pai primeiro Vai ver De repente Não é nada Eu tô meio Com ele eu vou falar E com você Você já tá ligado Calma Você falou uma coisa Muito séria É isso mesmo É isso mesmo É verdade Tá bom Então vai com Deus Vai por aqui Não vai por aqui Pelo amor de Deus Vai pelo amor de Deus A gente previne as pessoas antes Pra que mantenham postura Agora saiu lá pra fora Eu não sei o que acontece